Galerinha, galerinha, estamos aqui de volta depois de um bocado de tempo aí, que sei lá, mano, tem o que? Um mês e meio, dois meses? Sei lá? Que a gente não abre aqui o nosso real world, esse save maravilhoso nosso aqui, que tá sendo até então o save mais promissor que eu já fiz nessa vida, tá? Mentira, eu já fiz alguns offline legal e tal, mas acho que em live esse é o mais promissor mesmo, né? Só no canal que talvez eu tenha ido mais longe, talvez. De qualquer forma, a nossa ideia aqui tá sendo o seguinte, aqui temos o nosso querido Padre Kelmo, que é um vampiro, lord dos robôs, um mecanitor. Então ele tem a habilidade de manipular os robôs e criar robôs para ajudar na base, em que inclusive eu tenho vários levantadores que carregam alguma coisa pra lá pra cá, constructórios que constroem coisas pra lá pra cá, a gente tem aqui os caras da agricultura que tão colhendo coisas duvidosas pra gente vender depois a um preço legal, a gente tem também aqui os limpadores que limpam a base, a gente tem também os milicianos que são os milicianos, tem também aqui os médicos que a gente fez nas últimas lives, tem aqui os brocador que é os minerador e muito tanque bom de combate, e até então esses são os robôs que a gente tem, não é mesmo? E qual é a ideia aqui, tá? A gente tá tentando liberar, né? Todos os robôs que a gente tem aqui pra enfrentar, porque a gente tem que enfrentar os bosses pra liberar os robôs que a gente pode liberar, tá ligado? Então quando a gente vem aqui em pesquisa, por exemplo, tá faltando aqui a última pesquisa dos robôs, que é a outra meca tecnologia aí, e pra fazer ela, cara, eu preciso de um bocado de coisa, uma delas é a pesquisa que eu estou fazendo nesse exato momento, que é a pesquisa de fabricação que eu estou terminando agora, inclusive, muito bom, vai dar pra mim fazer inclusive componente com isso, maravilhoso. Mas mesmo assim a gente ainda vai precisar desse esquema aqui que eu não tenho, que é o chip de nanoestruturação que eu consigo com o terceiro boss, né? Que eu ainda não matei, então tipo, a gente tá preparando porque é difícil, tá? Os bosses são complicados. A gente tá jogando com o narrador Randy Random, que pra quem não conhece aí, o narrador é o cara que meio que cria os eventos no jogo e a história que acontece, né? Por trás. E ele é full louco, né? O Randy Random é que nem o nome fala, Random, né? O cara é aleatório pra caralho, então às vezes tá tranquilo, às vezes tá um inferno e é assim que rola, né? De qualquer forma, a gente agora vai ter que fazer o seguinte, a gente tá preparando pra enfrentar o terceiro boss. Eu não faço nem ideia de como é que ele é, pra falar a verdade, mas talvez hoje até dê pra gente enfrentar, pra falar a real, tá? O problema é que pra enfrentar ele eu tenho que melhorar o meu exército de robôs, né? Então eu tenho que reconstruir os milicianos ali que tá faltando, pra ter bucha de canhão. Seria legal talvez a gente fazer um Diabolos também e tudo mais. Mas, então, vamos ver como é que vai ser isso aqui hoje, né? Até porque, na verdade, eu tenho que relembrar como é que tá aqui a situação. Mas, pelo que eu me lembre, a gente tá com uma missão aqui de coletar madeira e tal, né? O Vampiro até falou aí, né? Da missão lá e tudo mais, de madeira. E... só que a madeira, na verdade, nem tá aqui mais, né? Ela foi de base já, eu acho que nem tá aqui mesmo, não. Não é? Tem um complexo ancestral, eu tô querendo ir lá, mano. O que vocês me falam disso? Complexo ancestral, eu acho que... Deixa eu ver, mano. Na verdade, calma aí. Você é um complexo ancestral, tesouro ancestral, você pode invadí-lo. Seja avisado. É, não tem nada a ver com a religião, não, né? É, não tem nada a ver, não. É isso mesmo. Tá gravando pro YouTube? Mano, todas as lives estão saindo no canal de lives. Lá tem a playlist completa dessa saga aqui, tá? Tem a playlist completa dessa saga aqui já, mano. Terceiro boss é qual mesmo? Até esqueci. Pois é, eu não sei também, mano. Qual que é o nome dele? Me fala aí, mano. Que eu vou dar uma olhada. Pensa em ter um robô autista? Cara, eu acho que um robô não consegue ser... Tipo, não tem como ele ter traços de autismo, né? Como assim? O que é o que? Mas enfim. Vamos ver aqui, mano. Fabricação. Construou bancadas de fabricação capazes de fazer projetos de alta tecnologia desde a montagem de componentes até a construção de armadilha plantelha. Então, eu tava certo. Isso aqui já vai liberar pra gente fazer componente, né, mano? Tava pensando que era mais pra frente, porque no HSC é diferente, se eu não me engano, velho. Tá. Qual que é a próxima pesquisa que a gente vai pegar aqui, velho? Procedimentos de fertilidade... Nananana... Eu não sei, mano. Hum... Fabricação avançada? Deixa eu ver aqui. Atomizador de pacote de resíduos. Construa atomizadores de pacote de resíduos que possam descartar com segurança pacotes de resíduos tóxicos decompondos em nível molecular. Bom! Vai acabar com a poluição. Cara, eu vou fazer isso, tá? Toma as pesquisas de componente avançado pra antena. Aí, ó. Tá vendo? Até bom, então, fazer a fabricação avançada de uma vez. Cara, eu tô com um lixão gigantesco aqui, velho. Que eu não sei o que eu faço com esses lixos, mano. Eu já taquei pra fora do mapa uma porrada, mas é pesado pra caramba. É mó bucha, mano. Tá uma foda, velho. Tá tenso. Olha o tanto de lixo. Deve ter uns dois mil sacos de lixo ali, mano. Preciso dar um jeito de acabar com isso. Eu tinha um problema muito grande com esse jogo. Perder o bonequinho me deixa triste. Já dei até alt-f4 de uma vez pra manter o personagem que eu gostava muito. Cara, nessa série aqui, o meu único cara que, tipo assim... Na verdade, são dois aqui que eu realmente considero, assim, muito. E que eu, tipo, dou alt-f4 e volto no save. Que é o Kelman e a Branson, tá ligado? O Kelman é o protagonista, né? Tudo gira em volta dele é o único mecanicor da colônia. Então, se ele morrer, perde o sentido da saga. Porque é justamente o negócio dos robôs, né? Se ele morreu, eu não consigo ter robô, então fudeu. Agora, a Branson é mais por uma questão de utilidade mesmo, né? Porque ela é meio que o pilar aqui da colônia. Principalmente em relação à comida, né? Ela é a única... A única coisa que até então os robôs não faziam. Mas agora fazem. Então, ela é meio que descartável também. É comida, né? Então, meio que... Até ela, na verdade, agora é substituível. Né? Pra falar a verdade. Mas mesmo assim, é complicado, velho. Tipo, se morrer uns 5 caras importantes aqui na minha colônia, aí é base, né? Porque eu já tô num ponto do jogo que tem quantos dias já de jogo aqui? 320 dias. Tá difícil, tá ligado? Então, se a base dá um caos, assim, generalizado, que acontece com frequência, aí é GG, mano. Não tem muito o que fazer, não. Só aceito. Cara, outra coisa também que eu tava precisando, velho, é fazer a cerimônia do Padre Kelmo, mano. Eu preciso de ter uma arpa, velho. Preciso de ter uma arpa e preciso de madeira, né? A madeira que a gente tava tanto querendo, velho. Verdade. Mas eu acho que eu vou vir aqui nesse complexo ancestral primeiro, mano. Se o colônia precisa de capacetes e armaduras, precisam ir pro Knup. Ah, mano, o Knup, ele já tá com armadura, né? Ele tem a armadura de reconhecimento muito boa, mano. Só o capacete que ele não tem, tá ligado? Mas essa armadura aí, ela é muito boa porque ela é leve. Ele fica rápido, tá ligado? E como ele é corpo a corpo, né? Isso acaba sendo uma boa pra ele. Pelo menos até agora, tancou muito bem, né? Cara, eu acho que eu vou fazer aqui, mano, um capacete simples mesmo pra ele. O que você acha, hein? O capacete simples, mano, ele... Ele dá uma proteção boa, eu acho, né? Dá, dá. 45, 22, 30. Melhor do que nada, né? Melhor que aquela touca do caralho. O foda é que o capacete, ele não dá resistência a frio nem calor, né? Ou dá? É, dá uma meio grau, né? Meio grau de isolamento. Não dá nada. Ah, eu tenho que ver se ele não vai morrer de frio. Eu não tenho armadura de fogo, não. Então você está dizendo que a única utilidade das mulheres é ficar na cozinha? Quem disse isso? Agora eu falo pra você. Quem falou isso, tá? Você de alguma forma interpretou isso na fala de alguém? Aí eu volto e pergunto. Como que você interpretou essa fala? Como assim? Você concorda com essa afirmação sua? Não é o comunista. Hã? Obrigado pelos três. E carlinhos, obrigado pelos três também. Cato e o YouTube. A gente não faz dancia, mas tem TikTok. Como é que é? Mas tem TikTok na Twitch. Desenrola, bate o organismo aqui. Porra essa, mano. Que isso, mano? Não me lembra disso não, pelo amor de Deus, velho. Eu tenho traumas, mano. Tenho traumas, velho. Pelo amor de Deus. Cara, deixa eu dar uma olhada pra ver se o Knoop consegue sustentar um capacete de boas, tá ligado? É, não. Não vai rolar, não, mano. Não vai rolar colocar um capacete nele. Porque... A temperatura que ele aguenta é menos 33. Se bem que eu acho que dá pra me fazer uma jaqueta. A armadura de reconhecimento, ela tem cobertura... Ih, não. Acho que não vai dar, não, mano. Acho que a armadura de reconhecimento pega tudo, né? Ixi, aí é foda, mano. Aí é foda. O Padre Kelma tá dormindo ali, mano. Não sou um guerreiro, vou esperar ele acordar. Aí a gente vai no Complexo Ancestral, tá ligado? Enquanto isso, eu não vou sair, não, mano. Vou ficar de boa aqui mesmo. Ou então a gente pode sair, né? A gente vai com o Knoop. Que agora ele tem a marreta muito foda. E a gente leva o tendozinho também, mano. Até dá pra fazer isso mesmo, viu, mano? Acho que o Knoop e o tendozinho daria uma dupla boa pra explorar o Complexo. Porque pelo menos o Kelma fica aqui, tá ligado? Mas eu acho que eu não vou fazer isso, não. Porque eu vou precisar de robôs, mano. Pra me ajudar na treta lá, tá ligado? Se eu não for com robôs, mano, vai dar merda. Vou até botar meus robôs aqui pra... Pra carregar. Porque os robôs, mano, eu vou precisar deles pra carregar. Carregar as coisas, né? Quando entra em combate com... Olha o Knoop. Não entendi nada que você falou. Você tem descendência espanhola? Acho que não, mano. Só portuguesa. E italiana. Indígena também. Lá da minha mãe. Deixa eu ver aqui. Agora você tem... Ah, é! Deixa eu fazer a bancada, mano. Agora a gente tem a bancada de fabricação, né? Nossa, isso aqui é mão na roda demais, velho. Isso aqui é muito mão na roda, mano. Aonde eu vou botar isso? Preciso de estender a minha ala de fabricação. Acho que eu vou estender ela pra cá. Se isso não é verdade, quais são as responsabilidades da Branson fora da cozinha? Batalhar, guerreira, tiro, porrada e bomba. Papapapapapa, bum! E negociação também. Ela é braba. Braba. Ah, e ela é vampira também, tá? Ou seja, é imortal. A não ser que bote fogo nela ou ela perca a cabeça, né? O ponto importante. Eu gostaria tanto que os criadores do game colocassem os fios por debaixo da terra. Cara, tem mod, né? Tem mod pra tudo, mano. Reward é um dos jogos que mais tem mod por aí, né? Com certeza tem mod de esconder os fios também. Eu não acho muito incômodo não, mano. Às vezes eu até curto, na verdade, ver os fios, mano. Porque aí você consegue ver mais ou menos por onde eles estão passando, tá ligado? E se tá pegando fogo, você só consegue saber que é por causa do fio, né? Aí cria o nome de Catarina em um dos membros da colônia. Pô, mano. Por enquanto, a gente tá sem personagem pra botar nome, tá? Mas assim que liberar... A gente coloca uma Catarina aqui, mano. Valeu pelos sete meses, tá, mano? Tamo junto. Você viu que pode deixar os colônia pra não terem filho? Sim, eu tô ligado. Mas aqui, no caso, eu tô deixando liberado, tá? No caso da Branson, eu coloquei pra ela evitar ter filho, se eu não me engano. É, abordagem a gravidez, previna a gravidez. Vai diminuir em um quarto... Na verdade, diminui em três quartos a chance dela ter gravidez. Muito bom, viu? Mas mesmo assim, ainda teve um filho, que é o Pudim. Ah lá, ó. Inclusive, ele tá sendo amamentado nesse exato momento pela Branson. É, Padre K1 teve um filho, chamado Pudim. Que bom! Tá, deixa eu dar um negócio aqui, mano. Ah, eu vou ter que mandar a galerinha no descanso mortal, velho. Cara, eu já vou mandar eles no descanso mortal, tá, galera? Eu ia mandar eles ali pra... Pra fazer a expedição. Mas como eu vou ter que esperar o K1 de todo jeito... Aí eu já vou mandar eles de uma vez... Pra gente... Mano, será que eu mando todo mundo pro descanso mortal? Foda-se, eu vou mandar todo mundo, mano. Se aconteceu uma invasão nesse exato momento, de duas, uma... Ou eu vou ter que lidar com os meus robôs que tão por aí, só que eu não consigo controlar... Porque eu... Do que eu mando ela dormindo. Ou... Eu vou ter que dar um jeito só de... Agarrar com um polidouro, né? Eu posso acordar eles também, mas não seria uma boa... Uma boa ideia, não. Só em último caso. Melhor não deixar o padre perto da criança, não corra esse risco. Que é isso, mano? Que bizudo! Cara, na verdade, da última vez que o filho... Mano, o padre que não teve dois filhos, tá? Um morreu. Mas morreu porque os caras lá, os tribais, tinham invadido. E essa parede aqui que você tá vendo, aqui era uma montanha, tá? E aí, mano, eles quebraram. E o frio lá de fora, que agora tá menos 28, né? Mas tava pior na hora. A gente tava uns menos 40, tá ligado? Aqui, mano, a gente tá no Ártico, tá ligado? A média de temperatura aqui é menos 21 graus. Então você sai lá fora sempre, você morre. E aí, basicamente, o meu filho tinha roupa. Mas... Basicamente... Não tancou, tá ligado? As crianças não aguentam muito frio, né? E aí... Ele morreu. De potermia. Que o Friantou na base. Sede. E acabou de acontecer um cerco. Mano, eu sou muito boca grande, velho. Vá tomar no cu, mano. Ai, meu Deus. A genética de Mekanitor passa? Não. Passa não, mano. Porra, mano. É, pelo menos aqui tem uma vantagem, tá? Os malucão trouxe coisa pra caralho aqui, mano. Deixa eu ver o que eles têm, mano. Escopeta, escopeta, escopeta e pistola. Uma escopeta automática. Uma metralhadora. Um lançador de chamas. Uma rifle. Cara, tem dois malucos de rifle. O resto tudo tá de submetralhadora e arma de curta distância. Metralhadora é mais ou menos, mas precisa de uma bosta. Olha, velho. Ainda pega esses caras na porrada, tá ligado? Cara, eles vão aguentar o frio? Boa pergunta, hein, mano. Boa, boníssima pergunta. Ih, mano. Os caras tão preparados pro frio, velho. Menos 48, menos 70. Menos 64. Esse aqui não, ó. Esse aqui vai de base, ó. Eu vou esperar um tempinho, porque tem uns aqui que aparentemente não vão aguentar o frio, não. Aí, ó. Esse daqui também não vai, mano. Porque tá começando a entrar no inverno, Ártico. Que fica muito frio. Bate até menos 70, tá ligado? É, tem dois aqui, pelo menos, que não vai tancar, mano. Isso daí já vai fazer eles pistolarem. De duas rumo, eles vão me atacar. Ou eles vão ignorar o cara morrendo, né? Eu acho que eles vão vir me atacar, mano. Acho que quando eles levam dano, eles atacam. A gente faz certeza. Tá. Tá safe, mano. Eu só tenho que tomar cuidado pra ver aonde eles vão atirar, velho. A base fica na montanha boa parte dela. Não toda. Vou passar um cabo de energia aqui. Eu já tô precisando há algum tempo já. Aqui é a nossa igreja, né, mano? Grandiosa igreja. Ih, esse altar aqui tá como um exército forte, mano. Não, pode tirar esse daí. Eita porra. Eles já tão atirando? Deixa eu ver aqui o Kelmo, mano. Ainda falta quanto tempo pra ele acordar? Falta um dia inteiro. Mano, será que a gente... A gente tanca um dia, mano, de cerco? O que vocês acham, hein, velho? Cara, você já sentiu o frio extremo? Sério. Quem fala que gosta de frio é porque nunca sentiu o frio de verdade. Cara, nunca senti frio extremo, mano. Difícil, né? Aqui no Brasil não tem muitos locais, assim, que dá pra você sentir esse tipo de frio, mano. No sul, dependendo da época do ano. E olha lá. Não é esse tanco um dia? De bombardeio, mano? Os caras tão metendo a belugada, mas eles não tão acertando nada ainda, não. Porque minha base tá na montanha, né? Eles até acertaram aqui umas paredes aqui, mas nada demais até agora. Quase que saiu uma bomba em cima da cabeça da Pabllo Escobar ali, né? Mas tudo bem. Ih, olha lá. Eles tão atacando, mano. Porque o cara deitou, velho. Dois caras deitou por causa do frio. Caralho, como assim, mano? Mais cara morreu? Oxi, o que aconteceu aqui? Ah, não. Mas isso aqui é outros caras. É outros caras, é outros caras. É porque os corpos não decompõem, porque é muito free, mano. Putz, velho. Free de menos 40 é impossível de aguentar pra quem não tá acostumado. Eu tô ligado, é... Não, free de menos 40, filho. É só quem já nasceu ali, tá ligado? Pra tancar, mano. Às vezes tem até a resistência genética, tá ligado? Tem gente que tem linhagem genética que cria resistência ao frio, mano. Tipo aqueles Yakult lá na Sibéria da Rússia. É bizarro. Aí se o Urquim quiser brigadão pelo Prime, meu querido. Tamo junto. Tá, eu tô achando que eu vou ter que acordar a galera, hein? Que merda. Eu vou acordar só o Kelmo, mano. O resto eu acho que pode continuar dormindo. Yakult. É mesmo, filho. Os caras chamam e tem o mesmo nome do leite fermentado, cara. Yakult, mano. É, Kelmo. Será que ele sozinho consegue tancar aquilo ali, mano? Tô achando que não, velho. Tô achando que eu vou ter que acordar mais gente, mano. Tô decidindo aqui quantas pessoas eu vou acordar, tá ligado? Pensava que era Esquimó. Não, Esquimó é outro povo, mano. Ah, velho. Eu não queria fazer isso aqui, mano. Ih, merda, cara. Eu pego muito tempo no YouTube sem ver os meus vídeos nas horas livres. Gosto muito do seu conteúdo. Brigadão quem quiseram. Tamo junto, velho. Brigadão pelo sub, mano. O que fazer, mano? Eu acordo todo mundo nessa porra? Ah, vou acordar todo mundo, mano. Depois eu boto esse pra dormir de novo. Foda-se. Tem que ser o jeito, velho. Infelizmente não vai dar pra... Pra arriscar, não. Tá ligado? Isso aqui é Iron Man, né, patrão? Iron Man, né, patrão? Iron Man. E os caras já estão chegando ali. Ir pra cá, filho. Ó, o Knup já tá aqui na área, hein. Deixa eu ver aqui. Tem uma galerinha lá atrás. Mas dá pra ir, mano. Vou dar um beijo aqui, ó. Ih! Vai lá, Knup. Flanqueou, acabou, filho. Duas porradas, duas sanfonadas. Acabou o pagode. Ó, tá aqui desgramado. Ronaldinho. Ronaldinho. Ó, tá aqui desgrama. Vai fugir, não. Pim. Toma. Pim. Mais um. Aí, o outro ali. Perfeito. Cara, a gente tem espaço pra mais prisioneiro, né? Hum. Tá, vou capturar. Bora. Dois feitiços e o doutor já ficou estranho. Peguei esse daqui. Nice. Bora. Vamos lá pro descanso mortal de novo. Não pode realizar descanso mortal já vinculado à Kelmon. Como assim, cara? Eu quero é começar mesmo, mano. Oxi. What the fuck? Ah, vamos lá. Porque não era o dele. Tô confundindo o Knup com o Kelmon. Aí é brabo. Losing's Fun? Não, eu tô no... Sangue e poeira. É um abaixo. É um abaixo do impossível. Ih, os cara deixou eles aqui, mano. Deixa eu mandar o polidor pegar esse cara. Ele vai sobreviver? Vai. Pior que vai. Ainda assim impossível. Ah, nem tão impossível assim. Vai. Vai. Ah, porra. Perdera é legal. Quem criou isso aí, certeza que não gosta. Cara, na verdade... O Losing's Fun vem do Dawn Fortress, mano. Do Dawn Fortress lá. Que é o lema do jogo, tá ligado? O lema do jogo é Losing's Fun. Tipo, o tutorial do jogo, quando você termina ele, ele fala, mano, lembre-se, perder é divertido. O jogo do capeta. Tá, temos mais um ser humano para a nossa fazenda de sangue. Êêêêê! Que legal. Pena que eu não vou conseguir... É... Eu vou arrancar um rim dele, né? Pra vender, obviamente. Mas eu não vou conseguir botar a perna de pó pra arrancar as pernas dele, mano. Ah, pra quem não sabe, tá? Qual que é a tática que a gente tá fazendo pra conseguir sangue pros vampiros, né? Porque a gente tem quatro vampiros na colônia. O Kelmon, a Branson, o Knup e o Tendosinho. Os que tão dormindo aqui. Porque o vampiro tem que fazer o descanso pro guerreiro dele, tá ligado? De certo, certo tempo ele tem que fazer o descanso mortal. Ele tem que ficar três dias ali batatando e vegetando. Além de ter que, né, ter sangue pra sobreviver. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz uma prisão em que todos os caras que atacam a gente acabam sobrevivendo. Eu capturo, arranco um pulmão, arranco um rim pra vender, né? Pra dar uma grana. E eu fico tirando sangue dos caras e arranco as pernas dele. Porque aí não tem como eles fugirem. É, exatamente lembra. Tirar as pernas pro pulmão e os rim. Mano, Rim World, pra quem não conhece aí, mano. É o melhor simulador de crimes contra a humanidade que você pode imaginar. Esse jogo aqui... Do bem, né? Exatamente, do bem. Coisas do bem. A gente é do bem, cara. E aí, Igor? Beleza, mano? Cara, agora eu vou ter que esperar eles fazerem esse descanso do guerreiro, velho. Pode ter que mais três dias, né? Até lá não tem muito que eu possa fazer, mano. Na verdade, talvez eu possa... Sei lá, mano. Arrumar algumas coisas aqui, vai. Ih, eu esqueci uma coisa, cara. Esqueci de uma coisa, mano. Calma aí. A Brisson tá no descanso mortal, mano. Se eu der o bebê pra ela amamentar, ela consegue? Ah, o bebê consegue amamentar no vampiro no descanso mortal, caralho. Que doideira, mano. Não sabia disso, não. Bom, só levar ele lá. Que bom, né? Porque senão tá fudido. O menino ia morrer, mano. Sou viciado do seu conteúdo do YouTube. E aí, Igor? Obrigadão, mano. Por um apoio. Tamo junto, velho. Bem-vindo aí. O trabalho é do bebê de sugar. Ah, sugada, né, mano? Sugar nos mamilos. Você não vai transformar o resto dos caras em vampiro? Vou, mas demora, né? É porque você só pode transformar de... Sei lá, mano. Eu acho que é uma vez por ano. Acho que é mais de um ano, ó. Tá vendo? Registrinação de genes. Aí tem que ficar esperando isso aí. Assim que esses caras aqui conseguirem recuperar, aí eu devo transformar mais um bocado de gente aqui, mano. Na verdade, quando eles recuperarem ali, já dá pra transformar o resto da galera tudo. E aí, Suicidas. Obrigado aí pelo Prime, meu querido. Como é que você tá? Tô bem, Tripod. E aí, filho? Como é que você tá? Sumiu, hein? Vou expandir esse cabo aqui. E... Cara, eu tô precisando de uma segunda hidroponia pra falar bem a verdade, né? Mas eu tô bem, tô precisando de energia. Tá aí uma coisa que eu vou fazer agora. Energia, mano. Tá sentindo a energia? Tá sentindo a energia? Vou fazer o seguinte, mano. Vou construir um negócio de energia aqui, ó. Construir um negócio de energia aqui mesmo, mano. Essa aí, Jão. Bora lá. Estrutura. O bom é que os meus robôs tão meio parados, tá ligado? Aí eu boto eles pra fazer alguma coisa, né? Realizar a superfície. A gente pode alisar isso aqui, mano. Alisa direitinho. Uau, uau. Tá, vai aqui. Aqui, aqui. Perfeito. Meu Deus, que música da Barbie Cursed. Cara, essa semana eu tô cumprindo promessa, mano. Vou ter que ouvir essa playlist a semana inteira, mano. Graças a Deus, a semana tá acabando, né? Promessa é dívida. É isso aqui. É isso mesmo. Aí tem outro aqui. Aí tem outro aqui. E aí faz assim. Perfeito. É isso aqui, ó. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Cara, é difícil fazer as coisas simétricas nesse jogo, tá? É isso mesmo. Cinco. Quatro. Não, tá errado. Tá errado isso aqui. Como é que eu vou mais aqui? E aí, Johnner? Boa noite, meu querido. Isso é mole ou é DLC? Não, é DLC, mano. Puramente DLC. Como é que só tem quatro de cada lado, mano? Não, é isso mesmo, né? Como é que arrancou cinco aqui, caralho? Oxe, o bagulho tava torto. Não tá certo, mano. Porra. Pronto, vai. Dá pra duplicar a minha geração de energia aqui, mano. Tá safe. Caralho, mano. As folhas de psicoide tão apodrecendo no armazém, mano. Não tem ninguém pra comprar, cara. Tá foda, mano. Tem uma live duvidosa com jogos duvidosos e músicas duvidosas? Será que é por isso que é tão bom? Com certeza, mano. Acho que esse é o ponto, tá ligado? Porque ninguém espera uma coisa tão duvidosa assim. Quando você for pro complexo, faz um acampamento no caminho, pega madeira. Aí que tá, mano. Acho que aqui não vai achar madeira, né? É geleira, mano. Oferta de paz e negociação inspirou, né? Não queria nem isso, não. Esse é meu patrão. Aí, senhor, Emmanuel. Obrigadão pelo sub, meu filho. Tamo junto. Caralho, comprei o Big Ambition por causa da sua série. O jogo é bom, mano. O jogo é bom mesmo, velho. Big Ambition é um dos melhores games aí até então, aí do ano de gerenciamento. Acho que é o melhor, né? Lançamento desse ano de gerenciamento aí, mano. Mas, assim, tem muita coisa no jogo pra fazer. Balanceamento e tal. Mas, mano, o jogo é maravilhoso. Não tenho o que falar, velho. Na primeira versão, o jogo já tá muito bom, velho. Eu acho que aqui agora já dá pra gente fazer os... Os esqueminhas com os tricópios. Deixa a loja de roupa por último no YouTube. Vai meio que estragar a graça se fizer a hirda. Eu tô ligado. Ela tá quebrada, né? Galerinha já me falou, já, mano. Eu fui fazer live. A primeira coisa que o povo falou. Não faz loja de roupa. Tá bugado. Ah, né? Deve tá quebrado, sei lá. E depois que eu descobri que tá muito roubado, mano. É lógico que o povo quer que eu não seja bem-sucedido, né? Novidade. Perfeito. Colocar as bombas ali. Aqui já dá pra passar um cabo. Dá tudo certo. Dois blocos abaixo de tu já é outro bioma. Deixa eu ver. Na verdade, não. É tudo tundra, né? É porque, tipo assim... Eu não sei. Tem esse expelidor de fumaça que, em tese, ele cobra a atmosfera. Então, as plantas não nascem, né? Eu não sei se toda essa área vai estar deserta ou não, né? Ó, acho que pode ser que eu gere um acampamento. E aí... Simplesmente o jogo gera as árvores lá, né? Como se tivesse luz. Eu não sei. É braba, tá? Ixi, os caras tão vazando. Ai, né? Foda que os meus caras de social também tá tudo no descanso do guerreiro, mano. Deixa eu ver aqui como é que tá. Mas daqui já vai dar pra acordar. Tá todo mundo cheio já, mano. Descanso mortal. Só esperar dar 3D. Acho que gera como se tivesse luz. Depois faço o teste. Beleza. Os mineradores tão pra ficar só carregado. Na verdade, eles tão pra ficar só carregado, tá? Só que é porque eu não tô usando, né? Se eu der ordem pra eles, eles vão lá, mano, trabalhar. Mas não tem muito o que fazer, tá ligado? Por isso que eu não tô usando, mano. Tô com muito aço disponível, velho. Tipo, muito mesmo, velho. Só que eu tenho 2.000. Mas acho que na base tem uma porrada, mano. Deixa eu ver aqui. É... Ou não, né? Ou nem tanto. Talvez nem tanto. Mas os mineradores deviam tá minerando isso daqui, velho. Hum... Não, eles tão... Eles tão... Eles tão não fazendo o que eu queria, velho. Só que eu vou ter que esperar o que eu vou voltar. Porque eu não consigo mudar a ordem. O que é isso aqui? Uma mensagem misteriosa chegou. Parece que foi transmitido em uma personalidade mecanóide que se recusa a normar-se. A mensagem pede que você construa um monumento muito específico, tá? O tamanho do monumento é 27 por 12 e exigirá recursos no valor total de 1.487 merrel. Ah, mano. É meio bosta isso daí, velho. Não sei se eu quero fazer, não, mano. Aparato de salto, isso aqui é bom, tá? Mas isso aqui é só bom pra quem não é vampiro. E quem combate na minha base é vampiro, então foda-se. Agora, síntese de veneno. Porque o vampiro, ele tem o pulo, né? Que é muito melhor que o aparato de salto. Isso é um projeto técnico para o projeto de síntese de veneno. A forma física dos projetos técnicos... Mas o que é isso, mano? Crie biônicos que sintetizam o veneno que... Como é que é? De reatores químicos internos para uso em ataques tóxicos. Garra envenenada e presas envenenadas. Hum, isso aqui só é bom, mano. Se de alguma forma eu tiver... É melee, né? Tipo o Knoop. Sei lá. Ele aplica veneno nos outros. Ah, mas não acho bom, não, mano. Acho que essa missão é meio bosta, velho. Esse neuroformador, mano. Hum, ele é legal, né? Mas eu nem tô usando o poder psíquico aqui, basicamente. Salvo. Ele melhora o poder psíquico. Aí, Johnny, obrigado por cinco meses, mano. Johnny, obrigado aí pelo sub, mano. Seja bem-vindo. Fala leve de amanhã. Eu ainda não decidi, cara. Eu estou aqui em minha... Meio que pensando. Eu não sei se eu pego o Resident Evil 4 pra zerar, tá ligado? Porque eu tenho que zerar ele, mano. Liberar, né? A grade do canal, mano. Tem que zerar. Eu quero jogar ele também. Eu quero zerar ele. Tem... O que mais, mano? Tem... Tem mais alguma saga aí rolando? Não tem, né? Eu acho que a gente tá bem nem frisão, mano. Não tem, mano. Meu Reward não abre. O que que tá acontecendo, cara? Trópico? Mano, Trópico também é um jogo... Mano, eu tô querendo jogar, velho. Tem um tempo que eu não jogo, né? Muito tempo mesmo. Quando que o YouTube... Quando que no PT combate com a marreta de Zeus, olha a porrada e o dano que ele dá em orgânico e nos roubou. Eu vi, ué. Eu acabei de ver na invasão, mano. Duas sanfonadas e acaba a graça. O pagode acaba, velho. Mano, já pode acordar, caralho. Ah, não. Mentira, não pode não. É 3.6 dias. Os caras aqui, eles não estão conectados no aparelho. Tem um criador de cidades no fundo do mar. Eu já vi esse game, mano. Eu vi esse game, mas ele foi lançado já... Tem dois, na verdade, que eu vi, mano. Tem que ser uma oxigênio, se não me engano. E tem um outro lá. Lançou em janeiro, né? Acho que eu tô com ele, mano. Se não me engano, eles me enviaram um game dele. Ah, é. Agora dá pra mudar, mano. Calma aí. Os mineradores vão pro trabalho. Trabalhem, desgraçados. Trabalhem, trabalhem. E eu tenho que fazer mais... Mais alguns fabricadores, mano. Ele tá fabricando quem aqui? Não sei. Ele tá fabricando um fabricador? Não, ele tá fabricando... Milicianos. Isso aí é... Aí é bushing. Aí é meio bushing. E mandar perna... Implantar perna protética. Oh, alguém vai lá implantar essa perna aí, véi. Quem que é bom de me ensinar? Branson, caralho. Precisa de materiais? Como assim? Eu tô sem a perna protética? Parece que sim. Estou sem a perna protética. Lembra que tem que farmar mais o primeiro boss, pois você tem que fazer os implantes doidos. Eu tô ligado. Na verdade, eu farmei, né? Farmei no último episódio um monte. Mas agora eu quero... Eu quero ir lá no complexo mesmo. Inclusive, na verdade, eu acho que já dá pra gente ir lá nesse complexo, mano. Nossa, os mineradores são muito bons. Cara, olha isso, mano. Os cara limpa mesmo, mano. Coisa linda isso aqui, véi. Que bichinho maravilhoso, mano. Fazer essa sala na mão ia demorar um milhão de anos. Já vou fazer aqui já o... A bancada de fabricação que eu tô precisando. Vou fazer bem juntinho aqui mesmo, mano. Ser compacto, porque essa base aqui já não tá com muito espaço. É dentro da montanha, né? Nossa, mano. Essa playlist é muito random, véi. Pelo amor de Deus, mano. Tá. Acho que a gente já consegue vir pra cá, mano. Vamos lá. Fazer uma caravana. Ô... Vampiro. Primeiro, cara. Eu vou na caravana direto, tá? Eu não vou passar pra pegar madeira. Não agora. Na volta, talvez eu pego. Vamos ver. Porque dependendo do tanto de coisa que tiver, aí... Eu vou encher o... Encher o pandu, tá ligado? Aí... Fudeu. Acho que só o Kelmon, o tendorzinho... E os robôs, tá bom. 300 quilos. Dá pra mandar mais um se eu quiser. Mas eu não sei, mano. Porque a base vai ficar desprotegida, né? Seria bom deixar pelo menos uns dois vampiros na base, mano. Eu fico imaginando o processo pra criar essa playlist. Eu também queria saber, mano. Deputado que não tá aí, véi. Mas algum dos criadores deve tá aí também. Cara, os milicianos eu não vou levar, não, mano. Porque eu não quero perder eles. Eu vou guardar eles pro boss, tá ligado? Que é isso mesmo. Bora lá. 3.9 dias de comida tá ótimo. Qual o melhor mod pra Reward? Na minha opinião é o modpack chamado HSK, tá? Mas ele é difícil. Só que ele é muito complexo, mano. Adiciona muita coisa no jogo. É tipo o Reward 2, mano. É muito cabuloso. Ele lançou há pouco tempo a versão pra... Pra última versão do Reward. O foda é isso, tá ligado? O modpack grande, essas coisas assim... Geralmente, eles têm muita incompatibilidade com a atualização e DLC nova. Aí é muito bucha, cara. Temos um comprador aí. Ele compra as muamba? Compra! Primeiro cliente! Desgrama. Primeiro cliente! Vamos vender todas as folhas de fumo. Eu não vou bolar elas, mano. Eu vou vender assim mesmo. Porque, infelizmente, eu ainda não tô com capacidade, né? De processar elas. Então, vai vender elas assim mesmo. Lúpula eu vou deixar de boa. Essa aqui tá até tranquila, mano. Vou vender em formato de folha vacilo. Pô, lógico que não, mano. É o que tem, tá ligado? O cara que se vive. É o que tem. É assim que funciona. Tem ouro, mas esse ouro eu vou guardar, mano. Vai ter algumas coisas que eu vou usar aí, né? Passar essa eu não vou vender. Cara, eu vou vender isso aqui só porque tá perdendo, entendeu? As folhas de psicólogos eu já perdi, né? Vai apodrecer, mano. Aí é pecado, tá? Isso aí que é pecado, mano. A resorte tá de boa, velho. Olha essa música, velho. Acho que eu vou pegar comida. Mano, eu tô precisando de comida, né? Cara, eu tenho um trilhão de negócio de sangue, mas não tem comida, velho. É o básico, tá ligado? Tá, vou pegar a Branson e vou vir aqui caçar. Mano, e essa música, velho? É uma história, é uma crônica? Para o oeste? Ih, o caribou veio pra cima, hein? Foi de base. Ei, pãozinho, beleza? Caralho, ele morreu, não? Puta, que pariu, Branson. Faz isso não, mano. Nossa senhora. O bicho tava na sua frente, mano. Errou a porra toda, mano. Pelo amor de Deus, cara. Aprende a respeitar o homem. Mano, essa música, velho. Mano, essas músicas antigas, mano. De trocadilho é muito boa, velho. Eu cresci ouvindo essa porra, mano. Cara, vou pegar esses morteiros pra mim. Finaliza os bichos, tu tá desperdiçando carne? Nada, mano. Não perde pedaço não, velho. Tá vendo aqui, ó. Parte ausente do corpo, 0%. Tiro não despedaça, não. Se você for usar faca ou alguma coisa assim, espada, aí desperdiça. Desde que não tenha parte ausente, não perde nada. É uma mega preguiça aqui, mano. Eu vou falar pra vocês que esse bicho aí já é meio cabuloso, né? Cara, eu vou botar um telhado em cima desse negócio aqui, que senão ele vai ficar dando curto circuito. Eu tenho um componente? Acabou tudo. Provavelmente eu usei pra fazer um negócio de energia, né? Isso mesmo. Mas funciona outro rito. Ixi, zumbi do psíquico. Olha o Ranger aí, zucano a play, ó. Como vai? Já pega os morteiros. É, mano. Quem vai pegar é o... Na verdade, eu já posso colocar até pra construir, cara. Essa aí é brava também. Onde que eu vou colocar isso aqui? Eu vou colocar... Eu quero colocar num lugar onde se tiver bombardeiro, não vai atingir minha base, entendeu? Acho que mais pra cá vai ser bom, ó. E geralmente o inimigo, ele tenta... Explodir seus morteiros também. Ele ataca os morteiros. Acho que eu tenho mais morteiros aqui também. Aqui, ó. Tem quatro morteiros que eu peguei de circo. Ótimo. Lembra que sempre dá pra deixar a guarnição no mapa, pois o Kelman consegue... Consegue pôr robôs militares no modo de trabalho, mesmo fora do mapa. Pode crer. Pronto. Eu já vou pegar, mano. E vou fazer nessa área aqui uma casa de munição. Tá? Tem que fazer aqui, ó. Ou aqui atrás também. Pode ser. O negócio é fazer uma casa de munição reforçada, véi. Vou fazer de aço essa porta. E vou colocar... Deixa eu ver. Duas prateleiras de arenito. Cadê? Ali a gente guarda a munição dos morteiros, tá ligado? Porque a munição dos morteiros, ela explode, mano. Se os caras acertarem uma bomba ali... Bum! Robôs militares caçam inimigos automaticamente quando estão no modo de trabalho. Pode crer. É, mano. Na verdade, esse time fala disso mesmo. Só que nem sempre isso é vantajoso, né? Nem sempre isso é vantajoso, mano. Considerar isso também. Oxi. Tem gente me ligando aqui, véi. Ah! Não vai rolar agora, não. Ah, eu não queria ser chato. Então, achava que o meu irmão ia parar de jogar no Playstation umas três da tarde. Ele tá jogando até agora sem parar. Só queria jogar. Ah, mano. Chega nele, mete uma picuda. Mentira, mentira. Chega nele assim e fala. Meu querido amigo, se você quiser jogar mais tempo, infelizmente, você vai ter que me pagar, entendeu? Você vai ter que comprar o meu horário. Porque agora tá na hora de eu jogar, entendeu? E é assim que o mundo funciona, meu querido. Então, passa cinquentão aí por hora aí, ou então vaza dessa porra. Até a música do Sigma começou a tocar. Ixi, olha lá, mano. Olha lá a merda, véi. Por isso que tem que arrancar a perna desse desgraçado, mano. Tá vendo? Ah, não arranca a perna, mano. Aí o cara levanta, fica maluco, começa a bater nos robôs. Ah, mano. Tem que arrancar mesmo, entendeu? Olha lá, mano. Olha lá, véi. Matou a porra do robô, mano. Caralho. Raiva sádica da Branson. Vai descontar a raiva nos prisioneiros. Isso. Isso. Um ótimo momento pra você ficar pistola, Branson. Desconta tudo que você tem nesse cara. Vai, minha filha. Pelo amor de Deus. Ganha desse cara, nossa senhora. Aê, boa. Boa, Branson. Boa. Eu vou ter que ressuscitar esse médico aí. Os caras chegam, mano. Caralho, os caras tinham chegado aqui. Tava boiando. Tá. Acabei vindo com um miliciano ainda, véi. Eu nem queria. Mas tá bom. Tá, esse é o complexo, né? Caralho. O complexo em si é muito grande, né? Mas ele tá meio que na montanha aqui também. Tem alguma defesa? Não me parece. Não me parece. Tá, tudo bem. Vou botar o... Os meus mineradores no modo escolta. E bora lá. Miliciano pode cair mesmo, mano. Ele não vai me fazer... Não me dá em nada. Knoop, vai na frente, mano. Sem me li. Pá. Mata. Eu confio em você, Knoops. Eu confio. A área agora é segura. Mas alguns cômodos ainda permanecem explorados. Você pode explorar mais. É, lógico, né? Mas a área é segura? Não, não, não. Isso é uma piada. Eu tô ligado. Tem uma caixa aqui, mas eu vou explorar primeiro. É, é só isso de inimigo? Não é possível. Era só um besorro? Uma barata? Ah, não, 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 não. Tem mais aqui. Tem mais gente aqui. Vou explorar o resto aqui, só pra, né? Já saber com o que que a gente tá lidando. Nikita morto. E um cilindro de armazenamento. Mais uma caixa. E mais um cilindro. É, segura eu acho que é meio demais falar, né? Mas não tá ruim, não. Caralho, filho. Vamos embora, cara. Mandar os dois na frente. Mandar o que não ficar aqui na porta. Ah, queimando. Boa. Boa, boa. Ok. Ih, o Kelmo, mano. Caralho. Isso, agir. Pega a minha garanha. Tire nela, santana. Pacote de resíduos se deteriorou no armazém. Nossa senhora. Nossa. Tá cheio de lixo aqui, mano. Puta que barril. Mano, vou trazer esses lixos pra cá, ó. Aqui tá negativo e tá mais isoladinho. Isso, prioridade crítica. Não vou deixar importante que nem a outra. Perfeito. Pelo amor de Deus, traz isso aqui. Pega lá, mano. Não, não vai fazer bloco, não, cara. Pega essa porra, mano. Já mesclando. Ufa. Já tá fazendo a boa. Já viu o mod que o chat pode comprar item, evento, pratinho, game, sim. E é muito legal esse mod, mano. Parece ser bem bacana. Eu queria fazer esse teste, mano. Tem um tempo já, na verdade, que eu... Eu falei que eu queria fazer esse teste. Olha as baratas, mano. Cheio de barata. Nossa, fodeu, mano. Knob está sozinho. Ou não? Agora sim, tá seguro, mano. Agora tá seguro. Mano, o Knob é muito forte, velho. Você tá maluco, mano. Esse cara com esse porrete aqui, velho. Só por Deus, meu amigo. Tá louco. Você tá maluco. O bom é que eu posso reparar os robôs, mano. Isso aí é bom demais, velho. Os robôs basicamente nunca morrem, se não deixar. Agora a gente pode fazer as paradas. Dá pra arrequear esse terminal. Mas primeiro eu vou abrir as paradas, mano. Vou abrir essa caixa hermética. Aliás, podem ter armadilhas, né? Tá. Vamos abrir essa caixa aqui lá atrás primeiro. Primeira vez aqui vendo o YouTube. Aí, Wettel. Seja bem-vindo, mano. Tamo junto, cara. Dá pelo apoio aí, mano. Ele tá jogando hoje com o Rio Mordo aqui, cara. Aqui a gente tem o Kelmon, que é o vampiro, o mecanitor, que tá tentando dominar o mundo com seus robôs, mano. Ó o Boscobar falhou catastroficamente aqui, mano. Foi tentar arrancar a perna, arrancou, foi a cabeça, cara. Meu Deus do céu, é isso aqui, mano. Nossa senhora. Aí, Barcelos. Bom dia, meu querido. Caralho, cinco medicinas de Glitter World? Aí eu boto fé, hein? Qual é o que é esse aqui? Satélite ancestral de abastecimento foi ativado. O couro de cachorro, meu Deus. Olha os caras tentando roubar o meu loot, mano. Eles identificaram o sinal e estão tentando vir aqui. Treinador de habilidades corpo a corpo. Infestação. Ah, meu Deus do céu. Meu pau de óculos, mano. Dentro do lugar, véi. Já montava sangrando, mas agora já tá suave. Vou fazer o seguinte, mano. Nós vamos conseguir enfrentar esses bichos, tá? Vem com o pai. Vem com o pai. Olha lá, eles já estão vindo, né? Colocar a união aqui na frente. Noob do lado. Hold the fucking line. Hold the fucking line. Prioridade é acabar com essa infestação. Depois a gente preocupa com esses caras aqui que eles é mais fácil. Easy. Nossa, foi realmente fácil. Esse aqui vai ser mais difícil. Mamata, tá? La mamata está ativa. Lucifer. Mano, isso aqui é a droga do capeta, tá? Lucifer, mano. Não compensa usar, mano. Vire na cidade. Alertará inimigos e fará com que eles te ataquem. Calma aí, então. Falta o palestino no meu coração. GG. Sai daqui, porra. Pro que não ficar super monstro, faltam duas coisas. Membros biônicos, eu tô ligado. E lucifero. Porque lucifero faz o cara ficar monstro. É, né? Só que quando acaba, também morre. E é difícil de achar. Se tiver um suprimento ilimitado de lucifero em condição de comprar, mano... Aí tudo bem, né? Mas se faltar, GG, mano. New York é crack, essa porra. Os deuses que te deu uso. Está maluco. Aquei a parada ali, mano. Em tese, vai vir inimigo. Mas até agora não vi nada, não. Você pode fazer o favor pra mim? Te mandei o vídeo e tava com tédio. Fiz ele com carinho. Você mandou um Discord? Depois eu dou uma olhada, mano. Acho que eu posso vazar, né? Ou tem mais alguma coisa pra fazer aqui? Existe uma coisa que eu posso fazer aqui. E que com certeza compensaria, mano. Desmontar as paradas. Isso aqui dá componente, tá ligado? As porra aqui dá componente, mano. Tem uma caixa? Acho que as caixas eu já abri todas, pô. Ah, é. Não dá nada, mano. Porra nenhuma. Deixa eu ver se vai dar alguma coisa aqui. Nada, 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 nada. Olha ela acesa. Ah, essa caixa aqui. Pode crer, mano. Obrigado. Cara, só isso, mano? Nossa, mas que lugarzinho malmeno, hein? Porra. Que lugarzinho bem malmeno, velho. O Império das facções desenvolvidas geralmente vendem Lucifero. Se você conseguir fazer a caravana, frequentemente dá bom. Pois é. Mas tem que ter a grana também, né? Porque não é barato não, mano. Lucifero é caro pra caralho. O valor base de mercado é 70 pau. Acho que é isso, mano. Foi mais brocha do que eu imaginava, na verdade. Tá valendo, né? Isso de luta, dia de glória. Treinador de habilidade corpo a corpo. Hum... O Knup tá com quanto de corpo a corpo, mano? Deixa eu dar uma olhada. Dezoito. Vale a pena usar o treinador nele, mano? E aí, Vampiro? Você acha que vale a pena, mano? Dezoito, hein? Ele vai pra quê? Eu acho que ganha um ou dois, né? Ele vai pra praticamente full skill. Não lembro quanto dá. Não compete? Não, então vou deixar pra outro. Vou levar pra casa. De acordo com você, Trintão, é o suficiente. Portanto, qual a bebida favorita dos patos? É a coa e quechaça. Coa e quechaça. Parabéns, mano. Trintão, realmente, eu não vou te banir, tá? Obrigado por você ter que ter funcionário público. Com Trinta, você pode fazer piada ruim, tá? Tá liberado. Aí, você pode. Foi acordado, mano. Pega a madeira no caminho da volta. Mano, mas não vai rolar, velho. Eu acho que primeiro eu vou... Aliás, depende. Talvez até dá, mano. Mas... Eu vou ver como é que tá acontecendo a galerinha. Vou ver ali. Aí eu decido. Levar as geleia. Eu tenho 2.5 dias de comida, mano. Pouquíssimo dia de comida, velho. Pelo menos eu consegui pegar um bocado de medicina bom, né? Esses hipertensivos é caro pra caralho também, mano. É, foi bem mal menos, mano. Essa raid e essa dungeon aqui foi uma desgraça. Na verdade. Acho que eu posso vir nessa tundra aqui, ó. Aí, aqui dá pra pegar o... As madeiras. Chate inteiro ficou em silêncio depois da piada. É lógico, todo mundo entrou em depressão. Olha o nível da piada. O que eu falo, mano? Tem que ser no mínimo 30 mesmo. Porque junto uns 3 donate, eu pago na terapia, tá ligado? Pelo menos uma sessão de terapia, né? 2015 vai fazer 10 anos. Tô velho. É, agora você tá sentindo o peso do... Quantos anos você tá, mano? 20? 19? Vai ver quando você estiver chegando quase nos 30, mano. Eu tô no caminho, né? Não, eu parei de considerar isso, tá? Eu considero só a partir dos 18. Ou seja, agora eu tenho... 8 anos de idade. Tô novo. Sobe e desce. Um grupo de caribus tá passando pela área. Opa, eu quero, hein? Min querer. Sobe e desce. Sobe e desce. Vai, 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 vai. Boa, 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 boa. Consegui pegar os caras. Morte. Carne fresca. Eu tô vendo mais aqui também, ó. Tá uma raposa ali, cara. Mano, a raposa tá quase deteriorando e mesmo assim não tá podre. Tá fresco por causa do clima, mano. Nada apodrece nesse mapa, velho. É uma geladeira gigante. É uma geladeira gigante. Esse mapa do caralho. Se houver um sub pro EMI, ele se compromete em calar a boca pelo resto da live. Ah, e é com ele, né? Já não é comigo. Mas eu gostaria, hein? E aí, Sam? E aí, ô EMI? Aceita o sub suborno? O cara vai te dar um sub se tem que calar a boca até o final da live, mano. Sobe e desce. Se ele não aceitar, eu aceito. Pô, você já tá com o sub, cara. Como assim? Como assim? Mano, a Pábala Escobar tá toda hora tretada. Acho que é por causa da religião. Ela é do exército forte, que não tem nada de forte, mano. Forte aqui é os caloteiros do satã, mano. Esse é meu patrão. Aí, ô Eri, tô brigadão aí pelo sub, cara. Tamo junto, mano. Pronto, agora temos carne pra caralho, tá? Devo dizer que temos carne pra porra, mano. Nossa, o cara tá pegando o bicho pra comer cru, mano. Jesus Cristo. Ah, os meus caras ali da caravana tão quase chegando também. Fala pra ele que se mandar 30 contas na minha conta, eu sumo... Como é que é? Eu sumo por uma semana? Caralho, tá barato, hein, EMI? E o cobre? Se pra sumir uma semana tá 30, mano, o cobre deve tá mais barato. Não é possível. Passo bits. Ixi, o Knup tá com hipotermia, mano. Ah, agora não tá mais, não. Foi só de noite. De noite mais frio. Minha fatura vai fechar e tô sem dinheiro. Parabéns. Faz o L. Faz o L. O cara acabou de fazer 18, mano. O cara é um jovem adulto já endividado no nome do SPC. Puta que pariu, hein. O cara tá com intoxicação alimentar também, mano. Comeu uma porra do bicho, hein. Relaxa, eu me viro. Ô, eu não vou nem te perguntar como é que você vai conseguir esses 30 contos, não. Mas senão a resposta não vai me agradar, velho. Eu quero. 18 anos, patrimônio menos 10 mil. Parece ser um dos jogos de enceamento. Relaxa, Dara. É normal hoje em dia. Meu Deus do céu, mano. Que decadência esse chat, cara. Que absurdo. Isso. Corta tudo. Corta tudo. Corta tudo. Corta tudo. Corta tudo. Corta tudo, cara. Calma, mano. Não vai arrumar o trem, não, filho. Corta a porra toda, mano. Vamos cortar, caralho. Corta tudo. Obrigado.